A reunião e aconselhar a equipa a estabelecer uma regra de comunicação, isso é tudo reclusado. Não, só de equipe da equipe, para resolver agora, não ver o problema da equipe, não ver a... Ah, isso aí, eu vou ser bem sincero, pode parar, olha, eu só parei no Instagram, em e-mail, assim, porque quando aconteceu...